Vai Brasil. Ó, eu vou liberar. Presta atenção. Vai logo. Ah, tem um FVR ali, mano. Pronto. Imagina se alguém entrou com o nosso nome, velho. Entra na plateia aí, chat. Fake, né? Aí tu deu ideia de merda. Spider, agora fodeu. Mas tu sabe que a gente não vai jogar mais nenhuma floresta mesmo, então tudo bem. Não, tem uma... Qual que é a ideia disso aqui? É perguntas e respostas, eu acho. Ih! Estrela do Brasil. Ele precisa um Alvinho. Superpai. Superpai, o único pai é Alvinho, então é culpa dele. O único que tá aqui embaixo, ó. Cara, que merda é essa, pô? Ah, tem um assassino entre a gente. Ah... Tá... Tô meio de sustão aqui, mano. Não dá, não grita aí não. Este é o seu aviso. Alô? Prepare-se para morrer. Me caguei inteiro, galera. Boas-vindas ao Trivia Murder Party. Na verdade, essa não é uma convenção de fãs de sorvete, mas um jogo de consequências terríveis. Só uma pessoa vai sobreviver. Ah, é Battle Royale. O resto de vocês vai morrer. Entenderam? Eu tô tentando melhorar a minha habilidade de comunicação. Calma Boninho. Primeira pergunta. Eu tô preenchendo o meu perfil do aplicativo de namoro e não quero escrever errado. Qual é o coletivo de Camilo? Puta que pariu. Pô, vai tomar no cu, Brasil. Tá de sacado. Caralho, eu não faço ideia, irmão. Ninguém cola no chat, na moral. Não, não fala não, na moral. Eu já escolhi, já escolhi. O tempo já vai acabar. Vai tomar no cu. Eu coloquei qualquer coisa que é isso, velho. Eu errei, eu errei, eu errei. Só chatei qualquer coisa. Eu não colhei não, velho. Eu não colhei não, velho. Pescazou não, velho. Pescazou não, velho. Tá rozinho aí. Bota uma demote aí. Uma demote. Uma demote. Eu acertei. Vambora. Vocês que restaram. Valeu, JP. Me acompanhe. Tamo junto. Caralho. O Brasil esse daqui é uma merda, o Brasil. Tipo assim, extrema. Tá maluco, cara. Boas-vindas ao quarto 103. Agora que nunca mais a gente vai jogar. Trívia, cara. Hora de tatuar. Que isso, cara? Desenhe no seu dispositivo pra me tatuar. Não, não. Não vale pio. Não. Não vale pio. Não vale pio. Pera aí, cara. Ficou um piozinho, pera. Não, esse daí ficou muito agressivo. Pio. Pio. Mas a bota tá muito proporcional da de cima. A bota feia pra caralho. Pio. Eu não tenho como desenhar acima do dele, mano. Não tem... Eu tenho uma parte das costas e não é eu. Pio. 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 Ele é Windsor. Que bom é que cês não sabem qual que é o meu pinto e qual que é o pinto do Sch approaching. Eu achei o Pituar mais equilibrado. O Pituar era dor por um pra esquerda, né? Hisos. Meu Pinto é muito rápido, cara. OPA. O Pituar voltou, velha. O Castigo é meu único Consolo. Morri, velho. Morri. Já? Que merda. Que merda! É, uma vez e vai, tá ligado? É. Valeu, Spider. Aqui, porque o Pituar, então, legal. Eu não sabia que eu ia morrer instantaneamente, eu teria colado se eu soubesse. Você não precisa sair do jogo enquanto morre. Você não precisa sair do jogo enquanto morre. Quem sabe você não rouba a energia vitória e outra pessoa em vez. Se eu roubar a energia vitória e outra pessoa em vez. A plateia não tá no jogo. Se eles sobreviverem, você morre. Caralho! A plateia tá na merda, a plateia tá na merda. Você pode se juntar na plateia a qualquer momento. Pode entrar aí, gente. Só tem 146 pessoas na plateia, dá pra entrar mais. É, dá pra entrar mais. Dá pra entrar aí, velho. Qual queijo é tradicionalmente feito de leite de vaca? Já vai no Google aqui, já vai no Google. Não são todos, não? É. Puta que pariu aí, velho. Eu achei que eram todos. Não, claramente não é, né? É, eu acho que sim. Sei lá, mano. Cara, eu chutei, mano, eu chutei. Eu não tenho ideia, eu chutei também. Quem escolheu? Dica, ao invés de responder no chat, Joga o jogo, pô. Eu fiquei clicando na tela do Discord, mano. Eu botei mussarela de búfala. É de búfalo, mussarela de búfala, cara. Claro que não, é búfala, imbecil. Boas vendas na sala dos processos. Eu tô na sala 237. Meu Deus do céu. 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 Vem uma graninha pra outro jogador. Ih, caralho, caralho. A pessoa com mais grana no final morre. Galera, que todo mundo dá dinheiro pra lá, galera. Legal, chefe. Dá dinheiro pros filhos. Babaca. Caralho. Não pode gerar voltando mesmo. Ai, é foda, velho. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Caralho, desconto ainda. É, tem que dar conta. Eu fiz o meu aqui, velho. Eu fiz o meu. Eu fiz o meu. Eu fiz o meu PIXO. Hora de conferir os estilos. Meu amigo. Meu amigo. Não. Tá. Matei o Alan. Caralho, mano. Por que todo mundo me odeia, cara? Eu mandei o dinheiro pro Brasil, cara. Eu mandei pro Jake. Foi pego no limite, tá? É, foi. Mano, por 25 não deu merda pro jogoso. Quando eu era pequeno, eu passeava nesse elevador o dia todo. Os hóspedes teriam se irritados se tivessem conseguido. Por um padrão em mim. Mas mal chegavam e eles morriam. Ele falou, tô entendendo ou não tô entendendo? Não tô entendendo. Acho que ele tá entendendo. Eu gostei. Acho que ele tá entendendo, pô. Não precisa. Vamos seguir adiante. Se eu enfiasse sua cabeça numa colmeia de abelhas, o que você não encontraria? Pô, vai tomar no cu, cara. Eu acho que... Ah, eu errei. É óbvio isso aí, mano. B-move me ferrou. Sei lá, mano. Qualquer porra, velho. Eu cliquei no Discord ali no... Eu acho que eu sei qual é a resposta certa, mano. Eu chutei aqui como poda, viu? Aqui eu errei. Aqui eu errei. Eu acho que... Eu acho que é 3. É, era 3. Beleza, velho. Eu ia falar, acho que era 3. Eu ia falar, acho que era 3. Não, no Zangão, meu. No Zangão, no Zangão. Lembrei de B-move que o Zangão fica na colmeia. Pô, deu vontade de assistir B-move. Estão prontos pra cair de amores pelo meu novo minijogo? Foda como eu morri em todo. Joguem suas fichas. Evitem que elas caiam as casas da morte. Mostra a resposta. Hum, alguém precisa escolher onde vão ser as casas da morte. O Alan tá preocupado aí, mano. Podem começar, pessoal. Escolhem os espaços. Vocês que não estão jogando, escolhem os espaços. Caralho, fudeu. Eu escolhi. Eu já escolhi um. Cara, se falar que esse jogo não é legal, acabou o mundo. Que isso, velho? Meu Deus. Vai dar merda aqui, tá? Vai dar merda aqui, tá? Vai dar merda aqui, velho. Aqui dá merda. Calma, calma. Qual que eu faço? Escolhe o jogo, cara. Vai morrer mais de novo, cara. Vai morrer mais de novo. É só jogar no cantinho, cara. Meu Deus. Ai, cara. Que emoção. Opa. Ah. Beleza. Beleza. Por que só faz isso comigo na verdade, né? Jogo bom. Jogo bom. Jogo bom. Não, mas tem que regular, né? Senão... Você não é forte, velho. Ninguém morreu. Não, mas tem que regular. Escolheu 7,8,9,7 também, cara. Estão casados. Estamos aqui. Quando só sobrar uma pessoa viva, vamos pra rodada final. Jogo bom, hein? Próxima pergunta. Esse modo aqui é maneiro. Qual é o ponto de fusão do jogo? Pô, sei lá, mano. Eu só perreiro. Não sei o ponto de fusão, mano. O Logo sabe que A1 não é né, não ia ter o número que deu uma quebrada. Aqui é X. Vocês respondem quem tá morto? Vai acabar o tempo. Eu fui em 1 aqui, velho. Ah, você tá procurando um Google, velho. Porra, não fode. Quem escolheu? Cara, eu acho que tem muito trabalho. Eu errei. Eu errei. Eu continuo morrendo em todas, velho. Eu acertei uma até agora, cara. Vamos rolar os dados. Lance a vontade para aumentar sua pontuação. Eu vou matar quem fizer a menor pontuação. Ou mais de 21. É Black Jack. Se tirarem caveira, todos ganham 1 ponto. Ué, cara. É todo mundo, tá? É tipo 21, mas com dados de caveiras. Olha, fazia sentido quando eu criei, tá bom? A gente tem que lançar para tirar caveira para aumentar 1 ponto deles. Ah, é. Ah, sim, é. Eu tirei uma caveira aí. Opa. Valeu, Brasil. Minha caveira matou o 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 Brasil. Valeu muito a pena, apesar dessa acelerada toda. Eu sou muito cliente, moleque. Voltei todas as vezes. Valeu, Brasil. O chat votava em que agora? Nessa daí? Não sei. Quem ia morrer? Vamos tentar outra. Qual dessas partes fica na área visível da orelha? Meu Deus do céu. Caralho, que porra é essa? Aqui ficou fácil. Aqui ficou fácil. Aqui ficou fácil. Eu acho que é isso aqui, meu. Eu só não sei o que é faringe. Eu só sei o que não é faringe. O faringe não é isso aí, não. Eu errei. Eu errei. Olha isso aqui, mano. Não faço ideia. Quem escolheu? Não faço. Acho que não encontrei o meu primeiro. Legal. Legal. Muito fácil. Muito fácil, velho. Fui de saco pra mim nesse saquinho aqui do Minas. O lóbulo é dentro, velho. O lóbulo não? Tu bota o brinco, não? É, pô. Não sei, velho. Essa é a menor ideia. Então, o lóbulo é fora. Não faz fácil. Só pra quê? Vou ditar uma mensagem pra vocês. Prodiz a pergunta, mano. Escrevam o maior número de palavras que eu falar. Porra, se eu tivesse o teclado nessa daí, esquece, velho. Fudeu. É, mano. Vou ter no celular, velho. Acabou pra mim. Alô. Tá contra todo mundo. Agora vou me largar nessa cadeira com os pés pro alto. Valendo. Ah, não tá valendo ainda, porra. Cara, a pessoa que estava atrás de mim na fila da cafeteria. Peço desculpas por eu... Não tenho dívida que escrever, cara. Não tenho tempo para me decidir enquanto você já sabia o que ia. Ele tá digitando, cara. Tem gente que prefere viver o que ia ser. Ah, acabou. Caralho, já. Já fui pro caralho, já. Olhe lá fora pela janela. Acabou o tempo. Eu digitei tudo, eu acho. Eu não consigo digitar nada, velho. Eu não sabia que era pra fazer isso. Eu digitei quase tudo pelo celular, velho. Eu não digitei nada, velho. Eu acho que eu digitei tudo que ele falou. Eu nem sabia que era pra fazer isso. Não entendi. Não entendi. Mas será que alguém se saiu melhor? Mas ele explicou, velho. Eu não entendi, porra. Cara, se eu tivesse pelo... Você não venceu. Isso nem faz sentido. Eu não entendi o que era pra fazer, velho. É pra que era quatro essa cadeira que ele tava falando. É, eu tava dando muita atenção, velho. Alvinho firme e forte, velho. Eu achava que os fantasmas atravessariam o chão e levantou quando ele subisse. Mas, perfeito, não faz sentido. Cara, o lóbulo não é a parte interna da orelha, velho. É fora, cara. A pergunta era qual é fora. Porra. A pergunta era qual é fora. A pergunta era qual é fora. A pergunta era qual é fora é visível. Hã? No alfabeto grego, qual dessas letras vem por último? Aí é fácil. Como é fácil, cara? É fácil. Porque errar essa é... Porque eu fui nessa, foda-se. Tenta. Se não for essa, acabou o mundo. É Epsilon, pô. Tenta. Vai acabar o tempo. Eu errei. Se não fosse eu vou ficar muito trecho, velho. Caralho. É Epsilon, cara. O que ele escolheu? Isso. Traga. Valeu. Meu Deus, cara. Eu coloquei Zeta. Eu coloquei Zeta. Todo mundo foi Zeta, cara. Pô, faz sentido mesmo. Zeta. Zeta. Vai geral pra sala da matança, velho. Ih. Você tem quarenta e cinco segundos pra fugir dessa sala se não morre. Caralho. O que eu tenho que fazer? Isso é muito estressante. Tempo pra caralho, hein. Você só precisa de uma pausa. Pra respirar fundo. Depois disso, tenho certeza de que tudo fará mais sentido. Ué. 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 O que vocês estão fazendo aí? Nada. A tela tá preta. Ué. Claro que tem que pausar e depois escrever depois. Não tem que escrever nada. Você já tá encontrando respostas? Bom, viu o shape? Pode escrever? Não. Aqui não dá pra fazer nada. Ah, a gente vai morrer. Não é? Não é? Pausa o jogo, Brasil burro. Vocês vão achar... Não é pra pausar o jogo. Agora, ora, ora. Quanta sagacidade. Como é que os caras vão pausar o jogo? Eles não podem pausar o jogo. Isso que é foda. Aí é meio que... É, pô. Última salva. Eu achei que tipo assim... O bagulho de pausar seria o que o ouvinte tivesse que fazer, pô. Aí beleza. É, pô. Pô, vai te tomando. Pô, cara. Pô, por um barco levando ele de um lado ao outro, pô. Oceano Índico ao mar Mediterrâneo. Aqui eu vou nesse daqui porque parece mais legal. O Suez é do Egito. Pra participar ele. Da mancha... Quem escolheu? Da mancha... Ah, eu só erro. Eu fui no 3. Cara, eu dei filmação aí. Cara, que isso, mano. Eu dei filmação aí. Eu fui no 3. Eu fui na mancha, mano. Da mancha é Panamá, não é? É um clássico, cálices. Cada jogador seguro tem uma bolinha de veneno. Ih, caralho. Escolha um cálice para envenenar. Puta que pariu. Tá, legal. Vou morrer envenenado, certeza. Eu escolhi o meu. Agora é a sua vez de jogar. Meu Deus. Escolha um cálice para beber. Cara... O Luca não iria na caseira, mano. Escolha um cálice sem veneno. Nossa, eu gosto muito de falar, né? Não! Eu escolhi, eu escolhi. Eu escolhi, eu escolhi. Eu escolhi, eu escolhi. Agora vamos ver o que todos beberam. Por favor, por favor, por favor. Não! Vamos! Isso que eu chamo de envenenar mesmo. Eu matei. Eu matei o shape também. Eu fui no... 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 Não ganhou o alvinho. No terceiro... No da direita. Escolhi o da direita para a esquerda. Eu escolhi o de madeira. Alguém escolhi o da caveira? Eu. Muito óbvio o da caveira. Só tem mais cinco uma pessoa a ver. É aí me apareceu que eu e o Spider matamos. Sabe o que isso significa? O alvinho venceu? Não, sala final. Ele falou, cara. Então, sala final. Então, sala final. Eu quero mudar o alvinho. Obrigado. Você conseguiu chegar aqui com vida. Mas será que vai conseguir escapar? Será? Eu vou escolher uma categoria. Toque em cada resposta correspondente à categoria e aperte em enviar. Tem que tocar ele. Tem que ver as respostas certas. Pobre, pô. Ele tem que ir. Você avança um espaço a cada resposta correta. Que isso? Tu acertou, pô. Não. Não. Uma saída já estaria mais perto. Se vocês tivessem acertado alguma coisa. Não, calma. Você achou que ninguém mais ia jogar? Aí, arrumando. Eita. Se o fantasma te alcançar, vai roubar sua energia vital. E aí ele pode escapar e vencer um jogo. Olha só. A próxima pergunta para todos. E eles recebem uma terceira opção para tentar alcançar você. E apareceu mais um? É. Pô. O tempo tá quase acabando. Que isso? Opa! O fantasma te alcançou o seu energia vital. Entendi. Como é que tu errou, cara? Eu marquei dois. Ele falando no plural. Dá para marcar mais de um. Já fiz também. Ah, dá para marcar demais de um. Entendi. Eu não consigo marcar o terceiro. Sim. Porque é só para o fantasma. Só para o fantasma. Só para o fantasma. Meiii. Não era nenhum. Aqui vai a próxima pergunta. Ah, não. Ah, eu não sei. Foda-se. Fui em duas aqui para... Ué, você pode marcar um a gente? Não, não. Não, pode marcar valid, cara. Eu só estou marcando um um, velho. Não, eu fui no único errado. Eu fui no único errado. Eu fui no único errado. Eu marquei só um deles. Eu marquei só um deles. Eu marquei os dois certinho. Eu marquei os dois certinho. Caralho, aí é foda. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra. Mano, estou com medo de fazer merda. O tempo está quase acabando. Fui nessa daqui, velho. Eu também. Toda... Toda... Nossa, era toda... Pô, posso falar, parada. A minha, é que você não morre quando ela é decapitada. Morre. Toda. Morre. Ela ainda pode... Coisar de qualquer jeito. Meu Deus, eu não sei. Mas, pode... Exatamente sei. É. Acertei. Por isso não alegar. Mas esse bagulho era bagulho imbecil, né, Brasil? Desculpa, porra. Achei que ela ranha, velho. Achei que eu vou poder pretinho. Tem fantasma bem aí, porra. Ela, deve ter exatamente seis aí. Não é mais de seis. Meu Jesus Cristo, cara. Cara, empala pra mim um carro. Porra, velho. Não consigo perder o chip. Aqui... Aqui eu... Arrisquei. Ah... Muitas, velho. Eu não fui em nada, mano. Tô atrás de cá, velho. Tô chegando, eu vi. Tô chegando. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui pego. Eu fui pego. Não fui ainda, não. Moleque, não faço ideia. Cara, essas perguntas são muito aleatórias, mano. É difícil. Mano... Aqui eu já fui. Aqui eu não fui. Aqui eu não fui. Nossa, eu botei a duas mão. Não. Eu botei a... É, eu acertei um... Acertei duas. Aqui? Aqui? Ela tá colando, ela tá colando. Não tô colando, cara. Tô fazendo imediato. Dá tempo. Não sei nem como colar, cara. Ela colou, ela colou. Nossa. Eu acho que eu sei. Ai, o último era o 3. Não. Puta, era nenhum. Era o último. Era o último. O último apareceu pra mim. Ah, tá. Olha essas olhadas. A minha outra tá no outro monitor, cara. Esse aqui do monitor tá transmitindo, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ah, é... Porra, velho. Vitamina D4. É, eu acertei sim. É, essa eu acertaria. É, essa eu saberia. Que eu tomo de remédio é loucura também. Vitamina D4. Alguém ganhou. Ah, é, o chat foi de F, né? É porque o Alan tinha mais opção, né? É porque o Alan tinha mais opção, né? Pra quebrar essa barreira, quero uma resposta perfeita pra essa pergunta. Mano. Não é perfeita. Tá... Tomaram porra, velho. Veio fácil. Eu acho que eu errei. Acertei. Não é possível. Todo mundo acertou. Falou campeão. Jogo maneiro, hein? Jogo maneiro. Mais uma, mais uma? Mais uma, mais uma. Sai de ela, sai de ela. Se fossem de algo mais, assim, em relação a gente, eu acho que ficaria melhor ainda. Vocês querem ver o da camisa lá? É, vamos lá. Mais uma essa daí. Ah, essa daqui é legal. Essa vai ser uma merda, porra. Não, mas aí testa uma vez da camisa, porra. Mas a gente tá todos que a gente vai saber qual é legal, porra. Pô, tava por esse aqui mais uma vez. Eu queria jogar esse de novo, velho. Eu queria jogar esse de novo. Eu não consigo clicar. Alguém pode me explicar o que é da camisa, porra? Eu não sei, mano. Tem que desenhar. Fazer estampa de camisa. Ah, porra, desenhar eu sou péssimo desenhando, velho. Porra, ia ser legal, porra. Não é por isso que é legal, cara. Por isso, inclusive, que eu não gosto de Gart. Eu tô pelo celular, inclusive, velho. Eu acho que tem que ver os créditos, se pá. Se pá. Jogar esse de novo, esse foi muito maneirinho, esse foi muito maneirinho. Eu tô tentando, mano. Não consigo, mano. Pô, a vantagem do Alvinho foi tão considerável assim, velho? No início, sim. De dinheiro, porra. Não, mas o Alvinho não tinha uma resposta, porra. Ruizão ser vivo, porra. Não é nada, cara, porque... Não, lógico que não, Jobozo. Uma resposta você já tem certa. Como assim, cara? Não, cara. Pode ser nenhum. Jobozo, olha só. Quando você é líder, você já acerta uma resposta. Tu tá sendo burro, Alvinho. Ahn? Você só passou o Alvinho no final porque ele tinha duas respostas e você três. Pelo amor de Deus, Jobozo. Deixa de ser burro. Tava com ela na minha frente, cara. Foi isso. Foi isso, Alvinho. Foi isso, Alvinho. Foi isso, Alvinho. Você ganha uma resposta correta. Você tá me contrariando. Você nem foi líder. Eu estou certo, você tá errado. Ponto final. Eu tô indo na live do Brasil com o Edirio Void. Pode se fuder. Não, eu estou certo, você tá errado. A minha live quer ver a minha. Ok, vai mostrar, porra. Você ganha uma resposta certa. Pera, 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 pera. Calma aí, calma aí que eu tô... Eu vou me dar um Alan aqui. Alan, na dúvida, tira da live, Alan. Na dúvida, tira da live. Pode fazer, eu tô aqui. É porque o Jobozo não tá, mano. Eu tô sim. É, não tá. Boa, Jobozo. Eu tentei entrar, cara. Pera aí, espera o Alan dois sair. Espera ele sair. Espera ele sair. Ele não vai sair, cara. Vai sair, cara. Eu sou ruim escrevendo, irmão. Só tira da tela aí, Alan. Calma aí. Eu sou ruim escrevendo. Vai. Cara, meu ouvido tá entupido, mano. Que inferno. Dá pra tu mostrar o... Vai, Brasil. Corno. Tava esperando o Alan falar que tirou. Ele falou. Ele tinha falado pra uns sete anos. Não tinha, mano. Tinha. Tinha, velho. Pior que tinha, mano. Entra, chat. QMRJ. Entra, chat. QMRJ. Chat. QMRJ. QMRJ. É o mesmo link sempre. Jackbox. Eu simplesmente joguei na minha tela, errei as duas e acertei a que me deram como resposta certa, pô. MRJ, galera. Galera. Elan, pelo meu clipe aqui, eu estou certo. Não, você não tá certo. Você não tá certo. Você não tá certo. Caralho, tu vai ver o clipe, irmão. Você não tá certo e ponto, pô. Tu vai ver o clipe, irmão. Você não chegou a ser líder. Você não tá certo e errado. Mas não fui eu líder, irmão. Eu fui, pô. Eu tô te falando o que é verdade e você tá falando o que é mentira. Galera, a pergunta que não quer calar é. Eu acho que os dois tão certos. O Brasil, se você é líder, você só joga com duas respostas e uma é a certa. Ponto final. Eu sei, Elan, mas o Joboso não tá discordando disso, cara. Ele tá discordando disso. O Joboso tá falando que o Alvinho acertou as duas e você acertou as três e ganhou vantagem nisso. Você andou mais com o Alvinho. Mas o Alvinho avança três escadas também. Não avança, cara. Porra, Elan, isso eu não tô entendendo. O Joboso não precisa gritar. Aí ele não avança, viado. Ele só avança duas. Só tem duas respostas. O Clip está no Whatsapp, se tu quiser ver. Não, é que o tempo eu vim. Tá todo mundo no bagulho, já. Aí. Tá no Discord, irmão. Tá no Discord. Tá no Whatsapp, se tu quiser ver, irmão. Eu vou estar certo? Não tá certo, cara. Aparece que você ganha, mas a resposta é certa. Talvez eu tô falando de coisas diferentes. Não, eu tô falando alguma coisa. O Alvinho tá cismando com o bagulho errado. Não tô, cara. Eu tô esperando o Joboso começar o jogo. Eu vou mandar o... Ipno ali na live, inclusive. Boas-vindas ao Trivia Murder Party. Galera, a gente vai aparecer. Não, tá rolando. Não, tá rolando. Não, mas se você... A minha tela tá aguardando o Joboso começar o jogo. Vê se não aparecer. Vê se não aparecer. Tá em todos os noticiários. Digo, eu te vi um vídeo inteiro sobre o assunto no início. Então, me surpreende que você não esperasse por isso. Não é de água. É de sei lá. Tá, primeira pergunta. O que faz um maquinista em um set de filmagem? Se não for operar a máquina, acabou o mundo. Use seu aparelho para responder a pergunta. Eu sei que dois desses não são, velho, então. Acho que eu... Eu já fiz isso, mano. Tá piorando. Um deles eu tenho certeza, pelo menos, então. E a resposta certa é... Não, mano. Não é possível, velho. Ah, não é possível. Todo mundo errou. Não é possível, velho. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Chegou a hora. O que que é maquinista o nome de quem a gente consegue operar? Pô, isso é... Pô, nada a ver, nada a ver. Pô, cara, a pergunta é pra errar, tá vendo? Exato, é iluminista. Todo mundo sabe, mano. Vamos lá. Adoro usar os adereços mágicos do meu primo Asdrubal. 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 Escolha um lugar para se esconder dentro ou não? Não, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que pariu, mano. Já me escondi aqui, 100%. Eu vou só enfiar essa espada em um lugar na topo. Aliás... Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Meu Deus, acho que eu morri. Isso. Vai tomar no cu. Morri. Vai tomar no cu. Graças a Deus, mano. Pô, mas aí é roubado. O jogo rouba. Surpresa. Você virou fantasma. Eu acho que ele escolhe antes de todo mundo jogar. Quê? Ele já tá definido onde ele tá indo jogar. A plateia vai participar e pode muito bem ganhar o jogo. Se não estiver com tudo pronto, você pode se juntar à plateia quando quiser. Como que a plateia ganha mesmo? No final a plateia tava lá embaixo. Tava pra ver ele no chão. Até perdeu no momento ali. Vamos seguir adiante. O que está na frente do rosto do homem na pintura de madrugada? Ah, eu não sei, corra. Que porra é essa, velho? Quem botar no Google... Mano, quem acertar isso aqui é porrada. Eu tenho a menor ideia, mano. Já chutei. Já chutei uma aqui, velho. Já chutei também. É só chutar rápido pra ninguém entender. Quem sabe de arte sabe o que é isso. Não sabe, eu ouvi. Sabe. O que não respondeu é o Spyber, velho. Eu sei. Eu vou acertar. Ah, o Spyber tá colando na caradura. Eu tô olhando pro celular, filho da puta. Caradura, Spyber. Quem escolheu? Isso. Menada ideia. Vamos! Poxa! Eu vou botar um pequeno de boliche, né? Eu odiava arte nas bolas de cada vez. É um conteúdo mais coerente, eu acho. Quero mostrar uma coisa. Eu ia nesse, velho. Ele puxou o Spyber. Boas-vindas de volta à sala da matança. É que o cara já tava morto, né? É. Vocês vão tentar se salvar com uma senha. Digite uma palavra real de quatro letras no seu dispositivo. Meu Deus. Pai, o que que vai acontecer? Não pode ser fácil. Se alguém adivinhar sua senha, você morre. Ah, você faz uma senha e o outro faz outra senha. Tá criando uma senha. Eu já sei aqui de alguém. Alguém vai colocar essa 100%. Não vai. Não vai. Agora todo mundo vai tentar decifrar as senhas. Adivinhe-se uma das senhas no seu dispositivo. Você ganha uma dica se acertar alguma letra no lugar certo. Nossa. É legal. Letrego. Vou recompensar todos vocês por cada senha que acertarem. Acertaram ele. Meu Deus, eu não sei. E um A também. E um A também. E um A e um A também. E um A e um A também. Ah, meu Deus. Aí, ó. Cara, eu tô chutando quatro e não tá aceitando. Teste inválido tá dando. É que a palavra talvez não exista, né? O Brasil tá burra não, velho. Tem que ser palavras reais? Não. Tô acertando várias, hein? Ele literalmente falou isso, cara. Tava escrito palavra real. Ih, caralho! Ah, mas não quer dizer que tá no lugar certo, né? Não sei, mano. Tipo, vivo? Acho que todo mundo tá bom em hackear senhas hoje em dia. Pô, só eu acertei as palavras. Ninguém fez nada, mano. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Eu acertei não. Eu acertei o A. Só que tipo assim, o L parecia um hipo. Mas tu não sabe o que tu... Uau, o Vinho voltou da morte? Vamos tentar não. O L era um hipo. Eu achei que era hipo, tá ligado? Qual foi a primeira transmissão de rádio do Brasil? Porra. Eu tentei essa senha aí, Vini. Vamos. Nossa, foi muito burro. Espera. Casa TV. Vai acabar o tempo. Caramba, tem uma guria que nunca aconteceu, pô. Quem escolheu? Mano, escolheu a declaração de guerra contra a Alemanha. Ah, eu ia colocar isso, mano. Eu ia colocar isso, mano. Eu ia colocar isso, mano. Eu ia colocar... Eu já morri três aqui. Eu já morri três aqui. Eu já morri três aqui. É, pitácara. Vamos fazer um teste marocal de caligrafia. Eu tenho um... Ah, não. Meu Deus. O fantasma da minha tia Lucrécia adora escrever coisas nos espelhos. É pra copiar isso aí? Prestem atenção na caligrafia dele. Não, tem que ver qual a caligrafia. A tia Lucrécia vai escrever outra palavra. Mas os outros jogadores seguros também. Merda. Desenhe uma palavra pra camuflar a letra da tia Lucrécia. É muito foda isso. Caralho. Comecem os desenhos. Prestem atenção às palavras que aparecerem e tentem descobrir quem é a minha tia. Ué, cara. Ué. Descobri quem é a tia. Eu acho que aqui ficou claro. Tantas palavras convincentes pra escolher. Eu acho que ficou claro, né? Pô, mas você já não terminava a tempestade, né? Ué, eu acho que é belo. Não escreve, porra. É, cara. Me fala. Tia Lucrécia, mostra a sua cara. Impossível, galera. Todo mundo errou. Ela mudou muito a letra dela. Mudou muito. Não, cara. Mudou muito, velho. Não tem nada a ver com a caligrafia dela hoje. Todo mundo morreu. Legal. Só tem morto agora. Ah, Godz. Vocês morreram cedo demais. Que droga. Eu acho que era muito... Era muito... Era meio óbvio que o jeito que tava escrevendo era muito ótimo. Pelo horroroso que morria antes de chegar a rodada final. Não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Para da próxima. Legal. Não ia voltar todo mundo vivo, porra. Corriu nilo deságua em que corpo de água? Eu só sei, eu só sei, eu só sei. Ah, acho que aqui tá f*** bom. É do lado Vitória, para. Ah, tem duas respostas plausíveis. Acho que eu errei. Você é na Atlântica, Brasil. Bota aí. Falta pouco tempo. Por que não escondeu? Não sei. Porque tem o chat. Tem escondeu. Legal. Moleque errei, velho. É, vai. Valeu, Miguel. Caralho, eu vou ter que ir sozinho, velho. Botou o que, esposa? Botei... Índipo. Agora aprendemos a obediência. Siga o máximo possível. É, o jogo aqui é muito legal. Mas que o tempo acabe. Todos estão jogando. Se qualquer um deles seguir mais regras que você, eu te amado. Ah, que acabou, velho. Pô, que isso? Eu contei assim com o cara, velho. Vai. Que? Ah. Nossa, foi muito burro, velho. Ah, eu errei. Acho que vou ficar olhando pela janela. O tempo de regras tá terminando. O tempo de regras tá terminando. O tempo de regras tá terminando. Tô, eu só acertei seis. Pô, só acertei seis. O que é isso, Grincio? Fiz 13 também. Eu fiz nove. Mano, travou quando eu parei. Foi por isso. Eu clicava e não acontecia absolutamente nada, pô. O que é foda, né? Estamos aqui. Estamos aqui. Quando só jogar uma pessoa viva, vamos para a montada final. O Veto Almoça? O Veto Almoça. Cara, porque só reiniciou os quatro juntos que reviveram isso. Ó, o Veto tem superfície sólida. Ah, esse é fácil. Ah, era um cara. Eu sei que dois não são, mas o resto não sei não. Acacipar, eu errei. Ó, eu toquei. Eu fui. Eu errei. Era três ou quatro, né? Aqui eu errei. Todo mundo aqui já foi. Eu sabia que não era um ou dois. Quem escolheu? Ah, então acertei. É, vamos. Eu fui de quatro. Eu errei. Eu sabia que o Urano era gasoso. Eu sabia que o Júpiter era gasoso. Eu sabia que o Urano 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 era gasoso. Aqui é uma amiga, galera. Hora da roda da derrotar. Sabe a resposta, né? Tanto que eu acertei. Nossa. É porque eu fiquei na dúvida no curso, só que o Urano não era sólido. É pra eu rodar? O mais engraçado é que as chances são mínimas. Mano, só quando cai no branco que ele vive. Previsível, mais satisfatório. Valeu, velho. Porra, mas é ridículo isso. O bagulho é roubado. Eu não tenho nem chance de brincar. Era na sorte. Ah, sorte o caralho. O bagulho é a máquina girando. Roleta. Errou a resposta. Eu morri pela espada no primeiro. Vamos seguir adiante. Qual foi o primeiro vídeo do YouTube a atingir um milhão de visualizações? Esses aqui eu sei. Com tranquilidade. Esse aqui é fácil demais. Nossa senhora. Eu já botei. Também. Pera, eu acho que o Alan não vai saber esse aqui. O Alan não sabe. Mas já chutou, cara. Esse é muito fácil. É porque é o chat. O chat todo votado. Esse aqui é muito fácil. É, muito fácil. É. Esse era muito fácil. Eita! Não era pra isso acontecer. Vamos tentar outra. Qual termo no futebol significa uma remuneração recebida pelos jogadores em caso de vitória? Ah, mano. Pô, aí é foda. Pô, é foda, mano. Mais uma que todos acertam. Aqui é canário, velho. A craviola é muito forte, velho. É sim. Ele nunca ganhou uma graviola aí. Tá errado, hein. Vai acabar o tempo. Mano, se alguém do chat errar, foi troll, tá ligado? Foi no troll. É, foi troll, foi troll, foi troll. Isso. Vocês de novo precisam aprender uma lição. Então vai. Ué. Qual que é a lição que ele vai dar? Eu adoro o Cripplash. Que nem a Ariana Grande. Eu adoro a Ariana Grande também. O jogo falando pergunta no seu aparelho. Legal. Legal. Digitem a resposta mais engraçada que imaginarem e enviar. Mano, não tá aparecendo. Sem coisa sexual. Pra mim não apareceu. Só eu jogando, cara. Ah, tá. Coloquei um pouco mais de tempo no cronômetro porque eu preciso colocar o apresentador do Cripplash de volta na jaula dele. Valeu, mano. Que malvado, cara. Parece que tá demorando pra caralho. Bora aí, Brasil. Brasil. Vamo aí, velho. Vamo. Sem mais delongas. Esqueça fantasmas e vampiros. O verdadeiro monstro é... Espaço. Espaço. Atenção, todo mundo. Votem na alternativa que vocês mais gostaram. Tem como não votar? Cara, aquele ali é um monstro mesmo, velho. De foda. Ele é um monstro, moleque. Ele é um monstro, moleque. De fato, jogador de basquete pelada é um monstro mesmo, velho. É um monstro, né? É um monstro, né? A votação está acabando. Faltam... Tá. Vamo ver o que o pessoal acha. Pô, é? Valeu, velho. Pô, é? Vamos junto, Brasil. Entra na próxima. O jogador de basquete pelada é um monstro absurdo. Cara, era um monstro de verdade o jogador de basquete. Eu acho que o chat não sabe... Não viu o vídeo. Não sabe, é. Não sabe, é. Só o chat da 552. É, vai mais, espadente. Tá mal, hein? Não, eu já vou morrer em 3 segundos lá no negócio lá. Pô, tô mal demais aqui. Cara, o Brasil tá na minha frente, cara. Só o chat da 552 viu o vídeo do... Parabéns pra quem chegou até aqui. Acha que vai escapar? Aqui acabou. Pô, ele sai muito na frente, moleque. Sobe o cara. Ficou vivo. Cuidado. 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 Ah, é só ele responde. Ah, tá. Cuidado. Cuidado! Cuidado. Eu só mandei o quadrado. Mas eu só mandei o quadrado! Mentiroso. Mentiroso. O Tetraedra é uma merda de... O Tetraedra é uma merda de... O Tetraedra é uma merda de batagulho, cara. Eu espero que a gente tá junto, cara. Vamos lá na frente dele. É isso que eu vou agora também que eu salvou para o dentro da 2, velho. A próxima pergunta para todos. E eles recebem uma terceira opção para tentar alcançar você. O tempo tá quase acabando. Meu Deus, vocês erraram. Eu andei legal, ok? Eu não criei nenhuma. Eu fui legal aqui. A última é fácil demais, velho. A do fantasma. Não sei se a última é, mano. Mas ela é feita para ser fácil. Aqui eu perdi, galera. Ela sempre é feita para ser fácil. Pô, que isso, cara? Ah, não sei, mano. Não sei nem se o Alce vive muito. Eu também não. É, eu não sei nada. Eu, moleque, eu fui nas outras duas. Eu votei em todos. Eu votei em todos. Essa não. Lá vem a encrenca. Vocês ainda estão ao lado do chat, gente. Que isso. Vocês têm medo do escuro? O lado do chat estava voando, pô. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei. Cara, será que o cone de mármore é venenoso, mano? Ah, quero que se foda. Não. A gente vai escutar. A gente vai escutar. A gente vai escutar. Cara, essa cobra provavelmente não é venenosa. Ela é pessoinha. Meu Deus, não morremos. A gente está na merda. A gente está na merda. Ah, aqui acabou para mim. Sabia que era nobre, não sabia o resto. Cara, eu não sei, mano. Eu não sei, cara. É, show de pô. Eu caguei aqui. É, a ZD. Botei só ela. Botei só ela. Botei só ela também. Ih, cheguei. O pai chegou. E eu acho que o robô acertou os dois. Foi o que aconteceu. Não, acertei. Pô, que que é isso, gente? O tempo está quase acabando. Mano. Mano. O cara foi um desses temas. F***, caguei, cara. Meu Deus, eu sou um gênio. Ah, está colando, Spider. É, estou colando. Está colando, a cara doido. Eu não ganhei risco de certa, não. Valeu, galera. Valeu, Lone. Bem-vindo, irmão. Pô, que isso, mano. Cara, é impossível. O segundo nome ter ganho o Oscar, galera. O Conducido Miss Days é um filme massa do caralho. Eu só conheço o último. E eu votei nele só. Caralho, é impossível não, mas é um Oscar, velho. Ah, mano. O chat foi, galera. O chat foi. Caralho, de Zizipó, não pode ser. Que isso, né? Pô, pior que se pode. Se pá que pode, velho. Pode roubar, cara. Acertei ele, pô. Legal. Não jogou uma não. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Quero ter mais dinheiro. Quero ter mais dinheiro. É. Eu tinha, mesmo. É barata. Isso aqui é muito fácil, cara. Isso aqui é muito fácil, cara. É, isso aqui é muito fácil, cara. Já viu o que vai acontecer? O Brasil vai acertar as duas, eu vou acertar três. Eu vou passar ele. Eu vou errar, galera. E leite vai ter? Olha, ó. Vai acontecer exatamente você. Não. Aí, ó. Você acertou todas, Spider? Acertei, acertei. Eu também. E tu me passou. Não sei porquê. 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 O Spider chutou. Meu Deus, eu caguo muito. Eu caguo muito. Eu chutei várias vezes e acertei 100%, cara. Pô, meu vestibular na Federal podia ter sido assim. Papo reto, mano. É, Alan. Aconteceu que você tava... Caralho, velho. Eu tava certo, cara. Nesse jogo falaram assim... Tava certo, né? Você nunca anda zero quando você é líder, cara. Quê? Eu andei zero várias vezes. Alan, não tava mostrando a resposta correta pra mim, não. Cara, quando você... Eu andei zero várias vezes, Alan. A resposta de baixo, a terceira resposta, ela acerta pra você sozinha. Não acerta. Não acerta, Alan. Não acerta, Alan. Não acerta. Só aparecem dois certos, Alan. Não acerta, não acerta. Pô, Alan. Pelo amor de Deus, cara. A terceira não acerta. Eu vou ter que achar outro clipe aqui, calma aí. Eu zerei, cara. Quando eu era líder. Cara, eu não tinha ideia dessa última resposta. Que coisa foda, velho. Você só ganha... Só aparece dois símbolos até, pô. Ah, pô. Ah, pô. Como é que bota essa continuação assim? Saideira, saideira. A gente dá uma testada da camisa. Jogaram uma continuação ali, ó. Jogaram uma continuação. Não, não dá pra clicar, Alvin. Ó. Vem pra cima. Não dá, não tem nada. A gente escreve aqui, não deu parrada. Nem no aparelho. Entendi. Se ela for correta, ela acerta. Aí. Viu? Que? Se a resposta de baixo que você não responde for correta, ela acerta pra você. Foi o que eu falei. Tá. E se for errado, o cara não marcar, ele anda por quê, então? É. Não faz sentido essa afirmação, Alvin. Claro que faz sentido, cara. Se a última resposta for certa, ela anda pra você. Tá bom, se a última resposta for errado e o cara não marcar, o cara vai andar mais que você, ó. Né? Caralho, não faz sentido isso, Alvin. Não faz sentido. Eu não tava vendo. Nem vi. Nem vi, mano. Eu vazei também. Quer dizer, eu não vazei, não. Cara, eu tô falando porque eu, algumas vezes, eu andei por conta da resposta de baixo, pô. Pode botar aí o... Mano, você tá se enganando, desculpa. É! Então eu vou pegar meu clipe aqui, e quando eu pegar meu clipe, eu vou cada um depositar mil reais na minha conta. Vai. Pelo amor de Deus, cara. Cara, Brasil. Se você depositar, você pegar na conta que os outros, quando você tava errado, acabou... Eu tô esperando o Alano tirar da terra, cara. Fala aí, cara. Foda-se nessa merda, cara. Mostra, Brasil. Vai, porra. Cara, vai dar merda porque o Alano não tirou da terra. Viu? E se alguém é o Brasil ou o diaboso aí? É. Quem diz que ninguém é o fake aí? Eu sou o diaboso. Eu sou eu. Eu não sou o shape, hein, galera. Eu sou eu, galera. Galera, eu sou eu. O narrador literalmente fala que a 3 é pra dar chance pra morto alcançar. É, porque faz sentido, pelo simples fato, que os caras largam muito atrás. Pô, tem que ter uma vantagem pra ter jogo. Falta pra tu ir no céu, tá bom. Da barata, você só marcou barata e você andou 2. Cara... Tá bom. É porque o de cima... O de cima... Eu não marquei. Eu tive errado. Então eu acertei. Eu fiz 2 acertos. Mas... Teve uma vez que eu errei. Tipo, eu só marquei a errada e eu andei uma. Das 3. Eu não sei qual é a lógica. Ai, ai. Vai pra startar aí, por favor, obrigado. Eu acho que fui o grande campeão, velho. Vocês são todos bem vindos. Fique à vontade aí. Pula aí, pula aí, pula aí. Eu fui o maior comeback da história desde Barcelona e PSG, pô. Este é o seu aviso. O código tá aqui embaixo. Prepare-se para morrer. Boas-vindas ao Trivia Murder Party. A morte tá no ar e tem café grátis no chão. Entra aí, chat. Chegou do cãozinho agora. Entra nesse link aí e bota Nio. Só uma pessoa vai sobreviver. Nio. Nio. Muitas opções em matéria de hotéis da UAC. Por isso agradecemos a preferência. É no ar. Primeira pergunta. Vamos amar a primeira, quer ver? A fossa das Marianas tem qual formato? Ah, vai tomando um coelho, cara. Pô, vai tomando um coelho. Pô, vai tomando um coelho. Aí, ó. Ah, mano. É que todo mundo chutar aqui rápido pra não ter... Ah, eu sei que o 3 não é. Pô, imagina se o 3 é o número 3 e a reforça é o número 3, mano. Faria sentido demais. Acho que era uma linha reta, mas eu não botei, não. Eu fui na linha reta. E a resposta certa é... Vamos! Legal! Vamos, porra. Puta que porra de lua crescente. O caralho vai morrer de novo na primeira vez. Puta que pariu, cara. Vou morrer na primeira em todas, cara. Vai tomando... Depende do diferencial, pode ser uma lua nascente ou uma lua crescente. Ou uma lua minguante. Baixa a câmera, por quê? Espero que consigam se defender de telepatia. Meu, puta. Digite uma resposta correspondente. Não. Os outros vão responder também. Se alguém responder o mesmo, você morre. Calma, a gente vai colocar. E se alguém responder o mesmo, vai dar merda. Mas quais são os nomes dos três? Ah... Já usado? Alguém fala os três aí? Alguém falou o nome? Não? Ninguém? Cara, com certeza vai responder igual, velho. Com certeza. Eu não sei o nome de nenhum, gente. Olha o chat, porra. Escolhe qualquer um, cara. Agora... Vamos ver no que deu. Vamos! Ah, legal. Aí, ó. Caralho, os três que favomou. Caralho, eles morreram. É, era... A gente tinha que... Tinha que não acertar o mesmo, pô. É, legal, pô. E nós três colocamos o mesmo. Nós três colocamos a Phoebe, velho. Eu botei Chandler, mas o Alvin já tinha posto. Eu fui e botei Joey. Olha só, mantenha a calma. Mas agora você é um fantasma. Nenhum dos caras colocaram mágina. Eu botei Raquel. Eu botei Raquel. Raquel, né? Ninguém... Você botou quem? O Brasil. Eu botei Joey. Ninguém botou Phoebe. Então ninguém botou Monica. Você pode se juntar à plateia a qualquer momento. E ninguém botou o cara também. Eu achei que a gente não podia ter ido aos caras que estão vivos, tá ligado? Ross. Eu também. Entre si também. Ross. Ninguém botou Ross. Eu coloquei o que eles não conheceriam, que era Phoebe. E aí? É Phoebe. Vai tomar na boca. Eu conheço. E eu não vejo. Eu também não vou ver. Caralho. Eu peguei um traqueiro, galera. Eu fui na resposta maior aleatória aqui. Eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei também. O tempo já vai acabar. Eu errei 100%. Eu também, velho. Quem escolheu? É! Vamos! Eu fui com o dog da rua aqui. De novo a gente errou, galera. Só um fantasma errou. Ué. Vamos matar quem escreveu isso. Que? Era um fantasma? Era um senhor do tempo? Não, era um povo. Eu coloquei o senhor do tempo. Quais dessas células são glóbulos brancos importantes para a imunidade? Ah, essa é fácil. Não sei, galera. Não faço a menor ideia, velho. Achei que ia parecer tipo Leucosta, tá ligado? Chutei aqui uma e essa. Foda-se, chutei também. Coisas que eu deveria aprender na escola, eu sou contra. Chutei. Aqui eu chutei o classe. Não aprendeu de bom, não. Eu fui naquela famosa lá. Não sei se sabe. É melhor ainda, pô. Célula trompa, né? Célula trompa. Eu fui de P só por causa de trompa. Eu também. Vocês de novo precisam aprender uma lição. Eu também posso ver. Boas-vindas à sala 3x7. Eu, shape. Eu, shape. Eu também. Por que a gente tá? Se a gente acertou. Eu acertei. Desenhe no seu dispositivo para tatuar minhas cartas. Nós três acertamos. Nós três acertamos. São três pintos que a gente vai desenhar. É. Vou botar no melhor pintor. Acerta. Os caras realmente estão usando três pintos. Sério, velho. E aí. Poxa. Cara, eu falo do que ficar gemendo. Na medida do tatuar juntar vocês aí não, velho. Você tá me dizendo que foi não? Eu sei lá. Caralho. Boasa triste foda. Só que eu tô dizendo. Isso foi transformador também. Vote na sua tatu favorita. O artista com menos votos vai morrer. O cara vai tomar no cu, cara. Eu odeio esse homem, cara, eu tô rindo do desenho de peru, porra. Vamoos! Ah, meu carro de chaleiro, cara! Seu carro com a merda, cara. Pelo menos eu não desenhei o pinto, Alan. Caralho, mas não era pra desenhar pinto que nem na outra? Pinto é tipo trunfo, pô. Todo mundo vota no pinto. É, exato. Não pode usar pinto, não pode, velho. Quem escreveu um livro de memórias chamado Vira Lata de Raça? É fácil. É fácil não. Eu vou nesse aqui, fui nele. Cara, é o Loro José 100%. Em homenagem ao Chico. Eu não sei. Eu fui de Loro José. É, Loro José. Eu fui de Loro José. Vamo, velho! Achei que era o Loro. O Neymar. Mamão com açúcar. O Neymar é gigante, velho. Vamos tentar outra. Desculpa, foi mal. Eu toco essa música na cabeça. Caralho! Palmeiras não tem mundial? Tá de gracinha ainda. Qual destas palavras não faz parte da música aquarela do Brasil? Amarela, amarela. encontrei nesse espaço, desenho, sol, amarelo. Inxoneiro é impossível e inxoneiro trançando. Canta tudo, vai! Encontrei nessa... Palavra inxoneiro nesses, velho. Qual é que tem um inxoneiro, velho? Deve ter inxoneiro, velho. Tem que ter inxoneiro. Deve ter inxoneiro, velho. Um sol... Um branco do papel. Vai, vai, vai. Eu errei. Eu errei. Uma mochila amarela... Eu fui mexendo. Já acertei. Caralho! Eu continuo sem essa tal mais coisa, né? Matemática é bom. Aí é foda, acho que eu vou ver isso. Eu já morri, sou horrível. Não é só música, Guarulhos do Brasil? É por conta de boa, velho. O que eu estou fazendo? Adoro ver adultos suando para fazer contas básicas. O velho está bem de conta de 5. Só restam alguns segundos. Errei, congelei. Eu congelei porque eu errei uma. Errei muito, morri. Matemática eu sou gênio, não tem jeito. Matemática seria útil na sua vida, hein? Eu só errei que me explique, mano. Como é que você só fez 6 ao vivo? O que é isso, cara? Ah, estou aqui. Eu fiz segundo, velho. Eu não tenho resto na matemática, é. Eu estava buscando meu Tractylas. Foi bem, Spider. Cara, eu estou bem nessa aqui, mano. Mas é que as botas estão muito boas. Eu faço personagem boa só. A rodada primeira vez que eu errei no misclick, mano. Eu só perguntei uma menina do Cláudio. Ué? Só tem um vivo, né? E ele está perguntei. Com participação do Ronaldinho Gaúcho. Isso aí. Ah, isso é muito fácil, mano. Puta que... Que isso, chefe? Cara, eu juro por Deus que eu tenho uma mínima dúvida aqui. Falta pouco tempo. Não tem como ter. Eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei, mas assim... Professor, dá malandro! Aí, acertei. Eu acertei também. O nome da música Água de Coco... O vodka Água de Coco não é Água de Coco. Por que eu estou respondendo isso aí, cara? Mas não era o nome. Eu continuo errando todas, inclusive. Qual é o nome da equipe em que Michael Jordan jogou no filme Space Jam de 1996? Pô, é muito fácil isso aqui, cara. Porra, essa aqui é muito fácil, pô. Muito fácil, pô. Eu acho que eu sei, mano. Para de olhar o chat, Alain. Tem o nome dos marcianos também. Para de olhar o chat, Alain. Tem nenhuma que poderia ter. Essa daqui é fácil de jogar, pô. Eu acho que eu acertei, mas eu não... Por ver foto de camisa, tá ligado? É, acertei. Pô, a Nike lançou a camisa, cara. O que que era fácil? Eu só acertei por ver foto de camisa, pô. O Warner Ballers é um bom nome, cara. É. Por que eu? Vai ser sorte de novo, Alain. Papo reto, vai ser sorte de novo. Pô, por que que eu vou ter... Eu estou correndo risco de morrer se eu estou o único vivo. Continua raspando. Porque o jogo tem que acabar, cara. Mas quem raspar uma caveira sequer, morre. Tu pode parar a hora que você quiser, tá ligado? Que comece a raspagem. Vai lá, Alain. Beleza. Pode parar? É só parar. Mais uma, Alain. Eu posso parar? Não, porque ele não está jogando contra ninguém. É só ele parar. É, para aí. Pelo entretenimento, mais uma, cara. Tu não é macho, porra? É. Porra, tu é macho, caralho. Seja homem, Alain. Seja homem, Alain. Pronto. Fui homem. Fui homem pra caralho. Mais uma, então. São três? Quem não ganhou, queira me acompanhar. Eu vou morrer. O Brasil mentiu pra ele. Cara, tu mentiu pra mim, mano. Eu acho que a gente não entendeu a regra, legal. Pô, mas eu entendi que tinha que sentar três. Mas eu achei que eu tinha perdido alguma coisa. Não, porque ele falou que ia achar uma caveira perde. É melhor entrar, mas era você que tinha mais grana. Mentou ele mesmo. Pô, mas era, era. Era justo, né? Cara, eu tô com mil e novecentos dólares, cara. Vai tomar. Meu Deus. Ele tá muito pobre, velho. Mano, eu aceitei uma, eu aceitei uma e foi a do Lebron. Pera, o shape vai começar morrendo já. Mas eu vou escapar. Não, eu vou começar morto, Alain. Nem vou chegar. Todo mundo começa na mesma, não? Todo mundo começa na mesma, não? Acho que não. Meu, mano. Cara, Speed by Sandra Bullock é um puta milhão. Não pode ser Speed. Zero chance. Vamos ver as respostas certas. Ae, né? Zero chance. Isso, Sandra Bullock, porque eu acho que é essa. Você vai ver, Alain. Vai aparecer dois símbolos pra você e não três. Tá bom, eu vou confirmar agora, beleza? Beleza. Não, calma. Você achou que ninguém mais ia jogar? Oh, que coisa, Alfonso. Mas a gente tá quase lendo, cara. Não, é tipo assim. Isso sempre é a mesma diferença, mas a ordem é o dinheiro que define. Próxima pergunta para todos. E eles recebem uma terceira opção pra tentar alcançar você. O tempo tá quase acabando. Ah, impossível. Não é possível que tenha um mega stack ratônico com 20. Tem. Pô, é o único que tem, animal. Pô, é o único que eu tinha certeza, inclusive. É, o único que eu tinha sempre o tempo, mano. É, eu avancei duas só. Ah! O Fábio, será que tá vendo? Cara, eu vou jogar aqui. Caralho! O Fábio, cara. Ele é o outro Fábio, velho. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Ih, caralho. Ué. Não entendi. Deram uma rodada grátis? É, pelo visto, mano. Deram, deram uma rodada grátis. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Nossa, eu não sei se... Menor ideia, mano. Cara, o time zone é o mesmo. Não é possível. Cara, por que que tu fala toda a resposta, jogo? Eu não sei, caralho. Beleza! Mas não fala nada, pô. Tu confunde os outros, cara. Então... Acabou, velho. Acabou. Acabou, velho. Inclusive acertei os dois. Ah, não, mano. Isso aí não é pra mim, velho. É, também não é pra mim. Eu não tenho nem ideia. Eu não tenho nem ideia. Eu sou o Goro. Tenho 140kg. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nem ideia. Eu vou chutar uma aqui e valeu. Eu sei que tem um, hein. Não, eu não botei nenhuma, velho. Acertei um deles pelo menos, velho. Acertei só o Romano. Acertei dois. Eu também. Acertei um. Mimosa. Ah, eu não sei, porra. Passa uma hora e 10 aqui, velho. Porra, como assim, cara? Tu viu o... Cara, isso aqui eu acho que... Chutei legal. Chutei legal. Pô, vocês viram o Harry Potter, gente. Eu fui em nada. Porque eu não lembrava... Eu não lembrava dos outros dois. O último eu tenho certeza que era. Os outros dois eu não sabia. Eu não lembrava do Roger. Eu não lembrava do Roger. Eu lembrava de Jogman. É só falta que vou dar a quantidade de galários. Puta que pariu! Aqui eu perdi nenhum dano. Nossa, eu perdi muito medo. Conzei um, velho. Eu roubei todos! Vamos sair eu de novo! Pô, hoje parece que tá colando, cara. Não é possível. Cala a boca, moleque. É só que o forgotten também, cara. Não é possível na cara do mundo. Tá colando, velho. Tá colando na cara do outro. Ninguém me falou no meu chat, cara. Vou falar do que? Inclusive com a terceira resposta agora. Pô. Tá ficando. Tang tem que ficar feita. Essa aqui é a pergunta mais fácil da história. Legal, cara. Ele andou três agora, tá vendo? Porque essa era a última, mano. Mano, é o Real Madrid do Party Back. Não tem jeito, mano. Respeitem o Real Madrid, beleza? Respeitem, velho. Deu muita sorte nesse final. Vai ter que ter a saideira, vai ter que ter a saideira. Saideira, saideira, saideira. Vamos no outro modo lá, cara. Pô, mas é muito bom isso daí. Tipo assim, pode ter um comeback absurdo sempre, mano. É muito foda, velho. Vamos jogar o outro modo aí, galera. Tira da tela aí, galera. Jogar esse mesmo modo agora. É, porra, vamos jogar quatro vezes em seguida o mesmo modo, porra. Esse é a terceira já, cara. Cara, esse é o único modo legal do jogo, velho. Eu nem testei um outro, porra. Eu não testei os outros, mano. Mas testou dois modos de três. Caralho. Como é que tu... Entra aí, entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí, gente, mano. Aham. Pera, tô pronto. Demorou um pouquinho pra tá pronto. Não... E, mano, as perguntas me ajudaram. Teve uma de Mario e outra de Harry Potter também, velho. Poxa, vocês não deixaram ninguém entrar na plateia, mano. Pô, não sabia o que eu tinha que esperar, cara. Caralho. Mas eles podem entrar no meio jogo. Pode entrar, mano. Ele tá esperado um pouquinho. Aí você avisa que é pra eu esperar. Easy CT, ó. É Easy CT, ó. É o quê? É Easy CT difícil pro TR. Easy CT, velho. Easy CT, velho. É Easy CT. É Easy CT. É Easy CT. CT CT, rapaziada. Boas-vindas ao Trivia Murder Party. Não há confraternizações no Salão do Atena. Olá. Você foi atraído pra um jogo de perguntas mortífero. E agora? Pô, eu só queria não morrer na primeira, tá ligado? Pô, eu tô tentando administrar esse local como um hotel legítimo. Por isso, tente gritar o mínimo possível pra não incomodar os outros hóspedes. Pronto, valeu. Tá, primeira pergunta. Aqui está uma pergunta pra quem tem a corda no pescoço. Que caralho? É pra mim? É pra mim? É pra mim. É, olha a corda ali. Com o meu boneco. Mas quantas vértebras compõem o pescoço da girafa? Pô, tá de sacanagem também. Sei lá, cara. Tô por modo de eliminação aqui. Mano, eu votei no... Vai ser o menos, não vai ser o mais. Eu chutei o chutódromo. Cara, eu vou surpreender. Eu chutei surpreender do Spider. Eu chutei surpreender do Spider. Eu chutei surpreender do Spider. Eu vou no Improvável. Eu vou no Improvável aqui, velho. Eu vou no Improvável. E a resposta certa é... É! Vai ser o menos. Eu não me inocentei. Cara, eu fui no 8, cara. Caralho, nossa, é uma porra de uma questão, cara. De novo a gente, cara. Vocês que restaram. É, mano. Os mesmos três. Os mesmos três. Não tem como cromas de novo. A gente busca lá no final. Não tem problema, cara. Boas-vindas. A sala da matemática. Mano, fase de grupos eu não sou bom. Só sou bom no mata-mata. É o jogo dos pinos. Ih. Esse é bom. Ah, mano. Puta que pariu. Evitem que elas caiam nas casas da morte. Todo mundo coloca do mesmo lado, galera. Só que a gente precisa de mais... Não, é burro. É burro. É burro. Nego, você. Escolhe os esportes daqueles que batam. Eu já escolhi. Ah, é fã. Vou escolher alguma soma aí pra vocês? Noooou. Ah, beleza, galera. Legal. Pô, vocês são burros demais, velho. Muito burro. Que pariu, cara. Eu escolhi casar quatro. Não bate, não. Não tem contato, não. Tem sim. Ih, tem algum? Como? Meu Deus, eu tô pra cima. Pô, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Acerte um dos espaços. Meu Deus, perdemos. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. E quanto ao tabuleiro... As casas da morte não servem prédio. Não é que os caras perderam desse jeito. Carro, cara. Vai todo mundo. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Não, relaxa, galera. Os pais ainda vão vencer no final. Não se preocupe. É inacreditável, cara. Você virou fantasma. Mas ainda tem opções. Tem jogo, velho. Continua jogando. Só que você não rouba a energia vital de outra vez. A interação do chat, pô. É. Valeu, irmão, hein. Pô. Não sabia. Se não estiver com tudo pronto, você pode se juntar na plateia quando quiser. Tem muita gente na plateia, irmão. É, cara. Dá para entrar mais gente aí, galera. Jackbox.tv. É zct. 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 Foda-se, mano. Pra mim os três eles mandaram de novo. Foda-se também, gente. Foda-se, né, galera. Eu acho que o Mozart foi depois de todos os cachos que tem o mar novo, eu acho. É, então eu fui de Mozart. Eu fui de Mozart. Fui de Mozart. Eu ia no bar. É, o Mozart é o mais novo, não é, disso aí? Não sei, mano. O Mozart era o... Um homem que parece de velho. Não, o Mozart foi discípulo de Beethoven, cara. Se inspirou em Beethoven, eu acho, não foi? Isso aí, João, se eu soubesse, eu não chego o cara. É... É, mano, tem um chat de duas mil pessoas ali, não pode a gente poder, né? E quatro, no caso, foi uma aula, eu te desnosprezei. Desnosprezei pra caralho, mano. Quem acabar com mais dinheiro, morre! Mas se você der pra alguém e ele tiver 800 reais ou mais, eu vou matar você. Brasil, você não pode dar pra alguém que tenha mais de 800 reais na conta, velho. Essa é a regra, mano. É que acabou. Cara, eu acho que eles trocaram um kill. Tô sentindo que eles trocaram um kill, mano. Caralho, é óbvio. Tô sentindo que eles trocaram um kill. Eu mandei muito burro. Mandou um real, cara. Ele jogou, ele mandou. Mandou um real, não dá. Quem termina com mais dinheiro ganha, o cara mandou um real, mano. Tá sendo burro, tá sendo burro. Eu achei que se eu ia mandar muito dinheiro, ia ter mais de mil, cara. Mas o que que um ia fazer diferença? Não mandei nada, por isso que eu mandei um. Tem que mandar pra alguém, né? É, foi, fez sentido. Eu tinha certeza que iam mandar pra mim, por isso que eu mandei um. O que é isso? Ah, meu amor. Meteoro da pancela. Vai ser essa daqui, mano. Vai ser essa merda de música, eu acho. E aí, não sabe de nada. Ei, não sabe de nada. Arararara. É Bobinho. Não é, hey Jude. Erruuuu. Ei, Jude. Ai, Alvin, quem que não sabe de nada? Ele não sabe de nada, Alvin. Boa, Alvin, boa. Poxa, que grava barata. Não, por isso que eu botei, pô. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Mas eu só tenho dois números de telefone. Diz que um desses números em seu telefone, antes que alguém, ou você, morra. Quê? É só discoira, mano. Pensei incluir um interurbano ou uma chamada internacional. Mas queremos ficar jogando horas a fio. Tá indo errado. Como é que faz? Como é que disca? Como é que disca eu sei, mas tá indo errado. É no site, né? Não consigo discar, velho. Ah, vou morrer, velho. Você nunca usou um desses, Alvin? É de portal, mano. Segura, mano. Segura e vai mexendo. Ah, não consegui, cara. Não é possível que o Alvin saiba usar um telefone desse. Diz que o shape é 50 anos menor que ele. É, então, porra. Tem que rodar até o piruzinho lá, mano. Tem que rodar até o piruzinho lá, mano. Eu morri, né? Eu nunca usou um desses real, Alvin? Cara, eu não consegui discar por aqui, cara. Não! Cara, tá ligado que não é apertar, né? Mas saber como funciona é outra coisa. Tá ligado que não é apertar, né? Tem que arrastar até o seis. Arrastar até o seis. Arrastar até o seis. Dois mais velhos... Do contrário. Arrastar o seis até o piruzinho. Saber disso, né? Só não consegui manejar o telefone, né? É. Não, no começo tava achando estranho, mas depois eu peguei porque tinha que arrastar legal até o piruzinho. Qual constelação só tem três estrelas? Caralho, acho que as três marias tem quatro, mano. Tem quatro estrelas, pô. Então eu errei. Então eu errei também. Falta pouco tempo. Pô, a Via Láctea tem estrela pra caralho. Pô, dentro da plateia. Só tô aí nesse link aqui e botar EZCT. Eita. Quem diria, hein, galera? Ah, o Alan é babaca, fica tentando roubar. Cara, você acha que o Alan saberia o quanto a gente tem três estrelas? Tremaria, pô. Claro. Tão desenho animado que a gente tem. Ah, aí é fácil. Pô, ninguém fala. Pelo amor de Deus, se alguém errar isso aqui é crime. Não fala, não fala, não fala. Quem errar isso aqui é crime, velho. E digo mais, tem um cara dessa cara que se errar isso aqui é crime. É. Quem? Tem mim. Alan é estagiário. Sim. Por quê? Porque ele fala dessa merda toda hora que amava essa porra. Ele fala que é o melhor desenho da história, isso aqui. É. Vocês de novo precisam aprender uma lição. Será que eu não sabia o nome dela? Acho que eu só fui aprendendo uma lição. Não, foi 100%? Eu também, foi pelo... Vamos jogar Cádices. Brasil, é você. Cada jogador seguro tem uma bolinha que beber. Por quê? Você tem? Ah, não. A mesma coisa eu na última. Eu não vi que só tinha eu. Aí. Cara, eu vou botar na da caveira, Brasil. Você pode aí. Eu botei na da caveira também. É. Eu também. Eu também. Escolhe um cálice pra beber. O que você escolheu pra gente? Ele vai escolher um copo vermelho. Ele vai escolher um copo vermelho. Se você acredita em médicos... Ele vai de universitário, pô. Ele é muito universitário. Ah, que coisa boa. Vamos ver o que vocês beberam. Caralho, todo mundo colocou no copo vermelho, né? Bizarro. Eu botei no copo vermelho, velho. Eu também coloquei. Eu tinha certeza que o copo americano ali... Não é americano, é... Só tem mais uma pessoa viva. Ninguém fica só na lanterinha igual eu, moleque. Todo mundo morreu, né? Só o break sobreviu. E provavelmente se eu morresse aqui... Quem ia rever era o amarelo ali. Que bom que você conseguiu chegar aqui com vida. Mas será que vai conseguir escapar? Eu vou escolher uma categoria. Beleza, irmão. Não precisa disparagem. Não precisa chupificar toda vez. Ah, p***. Tô forte, mano. Vamos ver as respostas certas. Você anda um espaço a cada resposta correta. Obrigado, mano. Tá correto, mano. Você te surpreendeu. Eu não sabia que tu sabia isso aí. Pairé, é que é o teu ou o Spairé? É o teu momento? Relaxa, galera, que eu vou buscar, beleza? Fica tranquilo. Você achou que ninguém mais ia jogar? Eu tô indo de novo, hein, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O cara, eu tô muito feliz. Acabou, eu não vou buscar agora. Mas isso aqui de novo, Spairé, não é? Acabou. Acabou. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Acabou pra mim. E eles recebem uma terceira opção pra tentar alcançar você. Eu errei. Porra, extra globo. Caralho. Cara, eu inclusive vou surpreender aqui. Também vou surpreender. Eu vou pelo lúdico. Ah, botar nenhum, né? Meu Deus, é. Eu só fui de extra globo. Eu fui só no extra globo, mano. Eu só fui no Santa Foda-se. Ah. Caralho, não é possível. Pô, esses nomes aí foram sacanagem, velho. Opa, dos vencedores. Eu acho que foram traduzir o jogo e fizeram merda. 100% chat. Legal, velho. Ninguém trollou. Não liga do vencedor, já cortou. Não liga do campeão, não liga do campeão. Não liga do campeão, hein? Não, não sei. Legal, legal, legal. Aqui ficou fácil. Aqui, tu mano, é ridículo isso aí. Legal, legal, legal. Olha, eu não sei, viado. Eu acho que eu só sei... Eu só não tenho certeza sobre o uso. Legal, legal, legal. É ridículo isso aí. O Glin eu sabia. É o cara que morreu aqui. Pô, botar o Leon pra isso aí é sacanagem, mano. Galera, literalmente o casal. O Meg e o... Mas o Grey ficou com uma coisa tacada na cabeça. É, mano, conversa. Não sou muito, velho. As musas gregas. Pelo amor de Deus, mano. Cara, essa aqui é chute. Essa eu sei também, essa eu sei também. Eu chutei no seguro, galera. No meio do gol. Eu gosto de metodologia grega. Não, a Thalia é da comércia. Eu não sabia que a Thalia tava. A Thalia é da comércia. Aqui vai a próxima. Aí o problema é que você botar tudo no teatro, tá ligado? Sim. Filha de Zeus, velho. Filha de Zeus. Mexedor de pão bom... Cara, mexedor de pão tá certo, velho. Saco de confeiteiro? Cara, saca de confeiteiro é, pô. Muito foda, né, velho? Faz ideia. Pô, ela não botou saco de confeiteiro? Eu não botou. Eu não coloquei. Você era aquele que escreveu na passada, cara. Por que Mark Twain, cara? Eu já vi esse nome, mas eu não faço ideia, mano. O foda é que eu sei um dos nomes que estão escritos aí, mas eu não sei se é relacionado com isso. Ah, provavelmente é. Eu vou no foda-se. Ah, eu errei tudo, eu errei tudo. Eu errei tudo, mano. Eu errei tudo também. Eu conheci o nome Molly Bloom, não sei por quê. Eu botei Molly Bloom. Eita porra. Ah, não, mano. Eu nunca vi o cap... Eu nunca vi trova de rir. Ah, essa aí é muito fácil. Pé na porta e soco na cara. Eu não sei. Pé na porta e soco na cara é sacanagem. Graças a Deus, mano. Eu só sabia um, eu só sabia um. Eu nunca vi trova de rir. A escuridão se aproxima. Meu Deus, não morreu. Ah, 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 não. Não tão rápido. Acabou agora. É agora, parabéns. Ah, eu tenho que trocar. Ah, eu tenho que trocar. Eu torcer pro Ethos aí sem uma marca, tá ligado? Acabou, 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 acabou. Acabou, velho. Eu quase botei o Ethos. Eu coloquei todas, só pra ter. Não foi uma resposta errada. O Brasil é o Homem, mano. Tem que acertar tudo de posto. O Thioboso mais bom. Caralho. Caralho, Thioboso mais bom. Eu não sabia que Paulista era uma marca de... Tu pipocoso, Brasil. O Thioboso Clutch, cara. Saideira? Não. Aí é foda, velho. Eu jogaria uma saideira. Eu jogaria uma saideira, velho. Mas jogado a camisa, né? É, porque essa aqui pela quarta vez. A gente pode só ver como ele é. Só ver como é. Legal. O Thioboso tá aumentando uma toda vez, mano. É, porque a gente joga uma, né? Não, mano. A gente tá aumentando mais do que a gente tá jogando, cara. De fato, a gente só joga uma, mano. Pô, viado. Vou ter que desenhar pelo celular é foda. Cara, aquele é que o e-plash é uma merda. Eu gostei. Só que o tema foi uma merda. Parece que o tema vai ser legal, tá ligado? É, se a gente der o tema, acho que pode ser muito engraçado. É, isso sim. Só que falta criatividade também pra mim. Não, mas aí... Falta muito a criatividade. A gente vai ter que comprar outros modos. A gente vai ter que comprar outros modos, velho. Ficou muito complicado. A gente tinha uma palavra muito forte, mano. Inclusive, TKO, que é uma grande música, né? Grande música, velho. Cara, KO do Pabllo Vittar é melhor que TKO. Tá maluco. É, pô. Eu concordo. É óbvio que ama muita coisa. De quem é TKO? Porra, eu só sei que eu lembro da música e é a KO. Sabe, é, sabe. TKO é do Tiberlake, né? É. Então. Quem que falou isso no teu chat? No chat. Ninguém falou no chat. Ninguém falou no chat. Pior que ninguém falou no chat. Galera, esconde o código aí rapidinho. A tela, quer dizer. Escondi, velho. Ah, tô maior preguiça de esconder o código, Brasil. Vai logo aí, cara. Então beleza, é na conta do Alan. Vai alguém entrar e o Alan vai vir a me escuder. Não consigo entrar, mano. Velho 2 entrou. Beleza. Não consegui entrar, velho. Eu cliquei umas cinquenta vezes e não foi. O Alan, né? Uma pessoa com três mil e seiscentos de coisa e tava com preguiça, galera. Pô, Alan. Que legal, cara. Deu demais. Essa aqui é demais. Depois disso aqui eu vou sair. Vai, Corno. Não entrei, galera. Alan, tu é o Alan, tá? Não. Essa é o elefante porque eu sou o gordo. Ah, tem que escolher? Eu sou... Tipo, eu li minha fala de vitória aqui. Eu sou o coelhinho. Eu sou o coelhinho. Eu sou o coelhinho. Eu sou o futeu. Eu sou o futeu. Eu sou o futeu. Eu sou o batafagueiça, né? Faz sentido, mano. Ah, então eu quero ser isso aqui, ó. Posso começar, galera? E o Alan escolher o urubu. Não é urubu não, cara. É uma águia. Mudou. Não é urubu, não. Mudou. Não consegui escrever tempo mesmo. Depois dizia o pico, hein? Eu não entendi muito bem o que que tá acontecendo aqui. Qual que era... Boas-vindas ao Tekal. Eu sou o mestre do torneio. Não é TKU não, velho. É Tekal. É Tekal. É Tekal. Tekal de galinha Caipiro é maravilhoso. Que é Tekal de knockdown, pra quem não sabe. Eu sou o helário. Ah, é Tekal de knockdown. Isso, Tekal de knockdown. Isso, Tekal de knockdown. O Pokémon? Tirando o centro empresarial. Porque alguém enterrou a impressora de Alvaro. Estava com o mestre, né? Não, velho. Foi eu, velho. E aí? Que que tem que fazer isso, cara? Toda história épica tem um... Eu sou um lobaço. A sua começa aqui, nos campos de treinamento Você vai usar seu dispositivo para fazer três desenhos Desenhem o que vier à cabeça de vocês Se não vier nada, é só apertar o botão Cara, não vale por isso Não vale por isso Chegou a hora do primeiro desenho Não vale por isso Caralho, esse aqui é mais Eu gostei de desenhar, viado Quero não apagar? Eu queria apagar Quanto tempo tem, véi? 78 segundos Pô, não dá pra desenhar pelo celular Galera, esse jogo que eu vou botar off Eu só vou desenhar coisa de idiota Porque não dá É horrível Desenha Seria o que eu tô fazendo aqui Cara, se alguém desenhou um pinto vai ser banido É, não vale pinto Desenha pra mim Não, é um, aí depois outro, aí depois outro Vamos, acabem antes que o tempo acabe Oito segundos, galera Prometo que eu não desenho o pinto O desenho foi foda, irmão Agora o segundo desenho Mas que tal um pouco mais de variedade desta vez Você pode alterar a espessura da linha Naquele botãozinho conhecido Agora os caras vão desenhar o pinto O desenho 2, começa já Pô, cara Vai tomar no cu, cara Mas então, vocês estão desenhando pra que exatamente, véi? O que que eu vou apagar? Ah, tem Ué, peraí, mano Como é que eu... Meu Deus, mano Eu fiz merda Pintei o fundo sem querer Eu não sei como É o de baixo As cores de baixo Cara, o desenho que eu tô fazendo no celular É simplesmente impossível Cara, o que fazer quando você não sabe o que desenhar além de um pinto? Não desenho o pinto Pode escrever na tela? Procura ajuda Mano, eu preciso de muito tempo Cara, o desenho que eu fiz é simplesmente inacreditável Por isso que eu sou um desário de merda Só pensa em pinto Cadê que você desenhar, véi? Esse cronômetro é pra valer Trabalhe rápido Velho saiu, velho saiu Nunca deve ter acordado Não consigo terminar, galera Volta um desenho Botem sua loucura pra fora Valendo E agora já acabaram a mesma ideia Não, cara, só muito giro Olha, cara F***, eu não consigo apagar, mano Tem como voltar lá embaixo Não, mas eu não consigo clicar no botão Não sei porquê Agora foi Cara, vocês vão ver as qualidades dos meus desenhos Usando aquela do celular aqui, tá? Papo reto, mano O primeiro eu nem tentei Pelo menos eu tentei desenhar algo A gente simplesmente vai votar em quem é o melhor desenho? Será? O tempo está acabando Corram, terminem logo Terminem logo Isso é desenho papaca pra caralho É que os meus desenhos estão picando Sim, acho que dá pra trabalhar com isso Para o último exercício Você vai escrever o máximo de slogans ou frases que conseguir Isso não tem nada a ver com seus desenhos Tire da cabeça Não é vergonha nenhuma recorrer ao botão de sugestões Valendo Eu já fiz quatro, gente Comenta Eu já fiz quatro, gente Eu já fiz quatro, gente Comenta Eu já estou em oito já Eu já fiz quatro, é Eu já fiz quatro, gente Eu já fiz quatro, gente Eu já fiz quatro, no tempo Eu já fiz quatro, né? A camisa nossa vai receber o teu jogo. Ah, não consegui. Belo esforço. Vamos descobrir se valeu a pena. Cara, eu nem botei dois. Treinamento concluído. Agora de olho no dispositivo. Vocês têm um monte de desenhos e slogans à disposição. Escolham um de cada para criar uma camiseta matadora. Capricha aí. Esse aqui é um gato que foi, né? Que coisa é essa, velho? Pelo amor de Deus, mano. Pô, aqui ficou muito claro, infelizmente. Cara, eu fiz uma muito foda. É inacreditável, mano. O meu ficou pronto, mano. Eu não precisei nem mudar. Eu vi todos os... Aí só está no negócio, cara. Cipar é mesmo, então. Dá um Q aí, rapaziada. Vou ouvir. Isso é um Gartifone, cara. Eu acho que o Gartifone é mais legal ainda. Mas a gente tinha que testar. O tempo está prestes a acabar. Melhor terminar logo. Na melhor camiseta. Dá até oito jogando, mas a plateia já tem 108 do chat aí. Não posso esperar mais. Que comece o torneio. Torneio. Primeiro desafio. Contra... Mutei. Usem seus dispositivos para votar. Caramba, cara. Você vota para queimar ou vota para ganhar? Não sei. É para queimar. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Aí é foda, velho. A gente queimou uma boa camisa, cara. Essa camisa era de quem? Ah, era a minha mesmo. Sua de camiseta. Ah, não. Bota para ganhar. Ah, bota para ganhar. Eu tinha opção merda, moleque. Eu pude botar na minha, tá ligado? Contra... Era hora de sair da camisa, mano. Uma pica com uma camisa, cara. Aqui acabou, cara. Essa aqui não perde mais. É inacreditável, velho. A frase também é melhor. Cara, para de desenhar pinto, cara. É, mano. Meu Deus, mano. Eu não desenhei pinto. Eu desenhei nenhum pinto, mano. Cara, os meus slogans são os melhores, pô. Até agora é só slogan meu. Contra... Ataquei! Esse slogan do Shape com certeza. Ah, cara. Muito bom, mano. Caraca, teve um brasileiro. Cara, fica com um chapéu saco. Cara, fica com um chapéu saco. Cara, da direita era muito melhor, cara. Não tem nada a ver o slogan com a foto. Muito melhor, muito melhor. O cara era parecidinho contigo, mano. Careca, tal. Contra... O ano. Ah, que é isso, cara. Ah, que é isso? Ah, que é... Pessoal só sabe que tem a pica, mano. Cara, eu não desenhei pica aí. Eu não desenhei pica. Eu não desenhei pica tal não, velho. Não, esse rosto é meu. Esse rosto aí é meu. É, infelizmente eu tive que escolher esse desenho de merda aí. Entendi, mano. A camisa é minha, porra. Eu tô ganhando, cara. É, mas veio a camisa com o seu desenho de merda pra mim. O Brasil tem uma pica no teu rosto. Você podia escolher outro desenho, cara. Você não percebeu isso? Não. Meu Deus. Contra... Não fui eu que escolhi esse slogan. Não fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Eu não sabia que dá pra mudar o desenho, não. Dá pra mudar o desenho. E o slogan, né, cara? Pra mim, só o slogan dá pra mudar. O mais velho da esquerda mudando. Ganhando, tá vendo? Eu vou parar do direito. Foda, mano. Ficou boa. Cara, meu pico de camisa e telefona. Pô, mano. Eu fiz um monte de slogan em camisa que não apareciam, mano. É, esse slogan foi o meu. O modo é merda. Eu preciso de um respiro. Uma boda, cara. Vamos fazer uma pausa nos treinos. Uma boda, cara. Não, não acabou? Não, não. Se tiver que desenhar de loma, não é que tem aqui, velho. Usem seus dispositivos para desenhar e incidem. Quantos slogans quiserem. Última chance de mostrar seu talento. Valendo! Uma boa noite a todos. Não, eu não vou jogar de novo, não. Pô, vai pro reto, velho. Não, já até fecheu o jogo. Boa noite a todos, hein, galera. Tamo junto. Os outros tem outros modos? É uma picaça agora, velho. Hein, Brasil? Os outros tem outros modos? Galera, saideira no trivia ali, valeu? Não, agora acabou. Brasil, vocês sabem se no outro tem outros modos. Provavelmente, mano. A gente vai ter que comprar todos os Jackbox Party. Foda que... Não, tem um que é o TKO ainda. Tem um ali que é o TKO. Mas eu não sei se os outros tem português ou só esse.